Vem aí no Festa Popular, ah ele vai estar fazendo uma turnê hoje no Rio de Janeiro, viu? Fez ontem, hoje, daqui a pouco ele vai falar onde vai estar. É, de volta ao Festa Popular, vem aí, Caju Comel! Ah, que toca o seu sucesso! Em nome de Salomão Produções, Conroca o Nildo, em Pétioga, Alô, é de nada, o meu patrão! Caju Comel, a pisada é essa! A pisada é essa, todo mundo já conhece, minha pegada, quem escuta não esquece. A pisada é essa, todo mundo já conhece, minha pegada, quem escuta não esquece. A pisada é essa, todo mundo já conhece, minha pegada, quem escuta não esquece. A pisada é essa, todo mundo já conhece, minha pegada, quem escuta não esquece. Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molinho, molinho, molinho Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimolinho, molimolinho Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimolinho, molimolinho É um chamigo peneirado, safadinho e gostosinho Molimolinho, molimolinho Olha o Caju como é ao vivo aí, gente! Alô, Reginaldo! Alô, Diaragão! A pisada é essa e todo mundo já conhece Minha pegada quem escuta não esquece A pisada é essa e todo mundo já conhece Minha pegada quem escuta não esquece A pisada é essa e todo mundo já conhece Minha pegada quem escuta não esquece A pisada é essa e todo mundo já conhece Minha pegada quem escuta não esquece Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimolinho, molimolinho Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimolinho, molimolinho Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimolinho, molimolinho É um chamigo peneirado, safadinho e gostosinho Molimolinho, molimolinho Ah, que toca o seu sucesso O nome dele é Salomão Profissões, Salominha Bahia Camaré que eu não entro eu fecho, mulher que eu não mando eu deixo Olha o Caju Gomeu viva em G Pode beber, pode beber Caju Gomeu, apesar da receita Mulher A um homem como eu Você não deve enganar E sou Um escravo do trabalho E sou vivo para o lar Não é Simplesmente por palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar Se errar uma vez Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Chega de falar Agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo vivermos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Pois sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Que você pudesse me deixar Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Legal, Caju começa Legal, Tudo bem? Obrigado, Obrigado Joinha, você é o? Raposão Você toca a sofana mesmo? O nome dele é Salomão, profissão Mais ou menos Manda ele tocar Luiz Gonzaga ou não? Toca, claro Toca Luiz Gonzaga Vida de viajante, molezinha, vai Vida de viajante Canta, cantor, Vida de viajante É o primeiro programa dele, vai devagar. O primeiro programa que está fazendo, vai devagar. Agora aqui, o que é que sai aí, vai. Simplesmente. Aê, pode aplaudir, tá aí. Lito, hoje você está no Rio de Janeiro. Hoje, no Rio de Janeiro, comitê toda rapaziada, logo mais no Forrozão, do Partido Alto, em Curicica. E o segundo show lá no Forrozão, do Plano B, lá na Vila Balqueiros, Rio de Janeiro. E amanhã, no domingo? Tá lá, tá aí, pronto. Quem quiser contratar com a Jugo Mel, qual o telefone? 11-9-8666-668-1. Se não achar, liga para a NS3 Evento, nós achamos você. Não caindo, não caindo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, legal. Agora esse último poporri seu, isso é uma escritura de um livro, né? Eu aproveitei um pedacinho de cada take, de cada música, eu entudei a mostrar. Eu pensei que era aquele dicionário do Aurélio. Aproveitar a audiência do Festa Popular, que no Rio de Janeiro é grande, e a gente tem que aproveitar, né, cara? Mas é bom, mas é bom. Tamo junto, tá bom? Beleza, obrigado. Obrigado, valeu. Vamos aplaudir Caju com mel no Festa Popular.